Perdi o meu controle Estou no céu Me fez esse Fundo contigo Vivo E só Sagrada Sade Jesus Perdido Me encontrou Estou no céu Estou no céu Estou no céu Me fez Me fez O que? Vem Da morte que ligou Da morte Te Vem Vem Preciosa graça Preciosa graça De Jesus A ti Jesus Perdido Me encontrou Perdido Me encontrou Estou no céu Estou no céu Me fez Estou no céu Me fez Estou no céu 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 Esté no céu Estou no céu Estou no céu Escai ao hora Me em Perdi Estou no céu Estou no céu Estou no céu